Pois é, meus amigos, eu coloco comida para eles aqui porque eles ajudam muito na limpeza do terreno, tá certo? Na limpeza do jardim, na limpeza do terreno, meu jardim aqui era cheio de caramujos, aqueles caramujos, né? Que chamam de caramujos aqui, que comem as plantas, roé, suculenta, tudo, acaba com tudo. Esses carinhas aí, ó, limparam, rapaz, elas não tem mais nenhum aqui, nenhum mesmo. Eles comeram, todos os caramujos que tinham, limparam as plantas, tudo. Aí a gente coloca alimentação aqui para eles, a gente coloca peixe, que eles gostam muito de peixe, sou pescador, eu pesco, né? Aí eu trago para eles aqui também, aí eu cuido deles e eles cuidam do nosso jardim, tá bom? Mas eles são soltos assim, ó, eles vão para onde eles quiserem, eles saem lá para os outros terrenos, voltam de novo para cá. Só que eles não saem daqui porque eles estão acostumados, né, já aqui, nosso terreno. Mas eles saem daqui, eles não ficam só aqui não. Então é uma parceria que nós temos aqui, nós e eles. Nós cuida deles e eles cuidam do nosso terreno, graças a Deus, né? É top das galáxias, não é não? E ele anda para mim agora? Estou aqui na área e ele aí, ó, comendo de boa. Ô, beleza! Valeu, rapaziada! Eu fui! Tchau! 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 Tchau!